E aí pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver mais uma gringa russa que teve a sua vida mudada pelo Brasil e vai nos contar um pouco dessa história. Se vocês gostarem do vídeo, vocês já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos. E o link desse vídeo original aqui vai estar aí na descrição para vocês poderem ver ele na íntegra. Sem nenhuma pausa, sem nenhum corte, vocês vão no link aí. Primeiro o link na descrição. E sem muita relação, vamos ao vídeo. Olá pessoal, uma vez uma amiga minha me perguntou se eu me sinto russa. Às vezes os meus amigos falam que eu falo russo, com sotaque. Falar com sotaque? Cara, se ela me dissesse assim, se eu não visse esse vídeo dizendo que ela era russa, eu não ia acreditar, porque o português é bem limpo. Enfim, absurdo. E eu falei que estou confusa, porque por um lado, algumas coisas que os brasileiros fazem me surpreendem demais, às vezes. eu vou ler. Tudo que os brasileiros fazem surpreende. Olhem aqui a bajular. Cara, aqui os vídeos sobre as coisas que me surpreenderam bastante quando eu cheguei no Brasil. Mas hoje menos, né? É só... São só memórias. Mas por outro, quando estou em casa... Bajular seria tipo puxar saco, né? Puxar o saco. Meus pais me chamam de estrangeira, porque faço coisas que eles não fazem, às vezes tenho opiniões que, para eles, são estranhas. Fazer o quê, né? Então, hoje eu vou falar sobre como o Brasil me mudou. Vamos lá. Rússia da Sibéria Rússia da Sibéria E algumas lições da língua russa. E hoje eu vou falar sobre como, ao longo dos sete anos da minha convivência com a cultura brasileira, eu me tornei um pouco brasileira. Antes, como sempre, se você é novo por aqui, gostaria de convidar vocês a se inscrever no meu canal. Se você gosta dos meus vídeos, ligue o sininho, para não perder. E se você curtir este vídeo, me dá um like. Então, cinco formas de como o Brasil me mudou. Aposto que você está pensando que eu vou falar que eu aprendi a sorrir. Mas não é isso, porque eu já nasci assim. Na verdade, eu sempre fui sorridente. A minha mãe é muito sorridente. E se você não conhece ela ainda, assista a minha entrevista super fofa com a minha mamãe. Certeza que você vai amá-la. Nessa parte, falou, 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 consulta aqui. Nessa parte, assiste a minha entrevista para vocês notarem um pouco. A minha mãe é muito sorridente. E se você não conhece ela ainda, assista a minha entrevista super fofa com a minha mamãe. Certeza que você vai amá-la. E você vai ver por que eu sou tão sorridente assim. Então, o número cinco do meu top cinco é misturar comida salgada com doce. Eu estou falando de fruta com... Não fruta. Fruta com comida. Laranja com feijoada. Maçã... Eu também já falei muito isso. Os brasileiros tem muito isso de misturar comida com fruta. Muito. Eu também já falei várias vezes aqui no canal. Com farofa. Banana com carne. É algo que não cabe na cabeça de um russo. E brasileiro? Faz demais. Eu adoro. Confesso que no início eu estranhei um pouco, mas no Brasil eu aprendi a amar essas combinações. Manga numa salada. Eu acho demais. Acho muito legal. E hoje em dia eu faço. E não acho mais tão estranho. Quando a banana que é minha fruta favorita, eu... A única coisa que não consigo comê-la cru com comida. Eu gosto de banana frita, aquela que está derretendo. com comida mais banana cru mesmo. Assim, dentro do feijão. Como pelo menos fazem aqui em Minas. Eu não curto muito. Mas sempre misturo. Levei esse hábito comigo para os Estados Unidos, para a Inglaterra. E sempre faço. Então, número cinco. Misturar doce com salgado. Número quatro. Não me sentir gorda. Se você assistiu os meus outros vídeos, você talvez tenha escutado que eu falei que no Brasil tem um padrão de beleza muito mais adequado, muito mais saudável do que na Rússia. Onde mulher tem que ser magra, mas magra mesmo. Eu sou magra para o brasileiro. Mas na Rússia, eu não sou. Eu me sinto gorda. Eu vejo as mulheres maravilhosas, magras, super arrumadas. E não me encaixo muito bem naquilo lá. Mas no Brasil, eu sempre me senti normal. Às vezes eu quero perder alguns quilos, mas eu me sinto bem no meu corpo de modo geral. Então, número quatro. Eu aprendi a não me sentir gorda e a ter um padrão de beleza mais adequado. As mulheres têm que ser magras. Na Rússia, meu Deus, não imagino a pressão psicológica que essas mulheres têm. Sofrem, quer dizer, não podem comer algo assim muito gorduroso. Tem que estar sempre numa dieta muito lista porque para você não engordar, você tem que fazer tudo isso. E eu acho que é uma pressão muito grande para as mulheres. Número três. Chegar atrasada. Gente, não tenho orgulho disso porque eu acho que é o pior hábito que eu podia adotar aqui no Brasil. Mas é um hábito tão comum no Brasil como dizem, que chega a ser normal, né? E quando eu cheguei aqui, eu lembro essa falta de compromisso das pessoas, mesmo fazendo o trabalho belas, às vezes, eu lembro uma vez eu levei sapato para um sapateiro e ele marcou, ele falou que eu posso buscar um tal horário no dia tal e eu estava trabalhando, deixei uma janelinha justamente para buscar o sapato. Cheguei, o lugar estava fechado, eu liguei para o sapateiro, no número que estava no Google, falei para ele, ele falou, não me senti muito bem, não apareceu hoje, vem amanhã. Eu falei, como? Inimaginável! E hoje em dia, eu tive que criar paciência com esse tipo de coisa, porque senão iria ficar doida, né? Porque acontece demais. E quando as pessoas atrasavam e falavam, não, estou saindo e não chega por uma hora ou mais, eu ficava louca. Mas hoje em dia, eu faço isso também, mas na verdade, eu acho que achei o meio termo, porque eu falo para a pessoa, olha, estou atrasando, vou chegar naquela hora. Desculpa, saí tarde, não sei o quê, mas para dar alguma estimação para a pessoa ter uma ideia e se planejar melhor. Na minha experiência, poucos brasileiros fazem isso. Enfim, número 3, aprendi a enrolar em atraso. Pelo menos 15 minutos. Ou mais? Pelo menos 15 minutos? 15 minutos é muito. 15 minutos de atraso? O que é isso? Tem mais. Número 2, falar com estranhos. Falar com as pessoas que eu não conheço. Ter aquele papo simples no elevador. Eu lembro quando eu cheguei e entro no elevador, a mulher me conta a vida toda, a mãe que estava no hospital, não sei o quê, e até a gente chegar, até o cesto andar. Chega desse ponto. Eu já sei mais sobre ela do que sobre os membros da minha família. Brincadeira. Mas eu ficava tipo, hã? Detalhes tão íntimos assim, para mim, para uma pessoa que você não conhece no elevador, além de tudo, nem falar... mas eu acho tipo um ato bem assim, algo que deixa as pessoas com a mente mais livre falar dessas coisas, como um estranho, algo que está passando assim como um estranho do que com alguém que você conhece. Eu acho isso uma coisa que pode deixar as pessoas um pouco mais aliviadas. tanto português na época. Mas eu me acostumei com isso e eu cheguei no Brasil em 2014 e na época dos Jogos Olímpicos no Brasil, a gente ia às vezes em algumas competições onde o time da Rússia participava e eu sentava do lado dos russos e eu já sentia saudades dos russos. Aí eu tentava puxar assunto com as pessoas vizinhas e as pessoas ficavam tipo Enfim, hoje em dia faço demais. Sou mestre em small talk, gosto de conversar com as pessoas que eu não conheço, não gosto de silêncio, sempre tento trocar uma ideia com a pessoa que está do meu lado e acho legal isso. Dessa vez a gente chegou e estava lendo um livro na piscina e tinha uma família em uma mesa e outra família em outra e de alguma forma eles começaram a conversar entre eles. Eu fiquei só observando e falei que interessante na Brasileira eu gosto de puxar assunto com as pessoas mesmo quando tem companhia tem própria companhia ou parceiro ou família Cara, isso para estrangeiros acho que pode até achar estranho no começo mas acho muito bom por quê? Porque quando você normalmente é uma pessoa que por exemplo saiu de um país para o Brasil e chega lá você está sozinho não tem como encontrar um brasileiro que puxa assunto você quer dizer tem com quem conversar do que ficar sozinho é onde você vai estar mais pensativo e propenso a voltar para casa mas com os brasileiros eu acho que não acontece muito isso conversar e eu só observei um pouco como é que fica na minha com o livro ninguém falava comigo uma família foi embora outra ficou e quando eles também saíram começaram a puxar o assunto comigo do nada gente uma habilidade incrível dos brasileiros eu acho muito legal bate papo um pouco com a mulher ela me desejou um ótimo dia bom demais e número um número um é eu aprendi a ser mais gentil os russos se orgulham em serem diretos e na verdade de certa forma eu gosto dessa qualidade porque com russo você pode comprar as coisas comprar no sentido indireto a valor de face se um russo não gosta de você não convida você para casa mas se gosta de você e convida para casa pode confiar que a pessoa gosta de você e isso eu acho muito legal porque quando eu comecei a viajar eu ficava confusa porque as vezes a pessoa se comporta como se ela gostasse de mim mas nem lembra do meu nome eu ficava como assim não estou falando no sentido romântico de amizades mesmo e na rússia geralmente não quero generalizar mas geralmente não é assim mas por outro lado isso também se resulta no fato de que os russos não se dão muito trabalho de serem gentis com as pessoas desconhecidas quer dizer para o brasileiro isso parece super grosso e até eu me desacostumei um pouco disso quando eu chego na rússia as vezes eu fico tipo porque a pessoa está falando comigo assim e quando eu estou com os amigos eles falam não estava normal não tinha nada demais e eu fiquei desacostumada caraca mas eu hoje eu acho que achei a forma que é confortável para mim eu não engano as pessoas mas eu sou muito mais gentil com as pessoas desconhecidas é algo que aprendi com os brasileiros ser interessada em outra pessoa e ser gentil com as pessoas desconhecidas mesmo que eu não vá ver elas de novo jamais mais na vida e eu acho que isso é maravilhoso e pronto pessoal essas são as 5 coisas que eu queria compartilhar com vocês eu tenho muito amor pelo Brasil e eu tive experiência de viver em 5 países e de viajar em quase 50 e eu aprendi que não existe um país perfeito mas o Brasil é o país no qual eu me senti mais feliz e toda vez que eu pouso no Brasil eu sinto aquele nossa como é bom vou comer pão de queijo vou tomar um cafezinho comer um açaí comer uma tapioca tomar uma caipirinha num boteco assim na rua é muito bom eu falo das 10 coisas que eu amo no Brasil neste vídeo se você ainda não assistiu e é isso pessoal por hoje só espero que você tenha curtido este vídeo se você curtiu como já pedi para vocês me dê um like e não esqueça de se inscrever no meu canal pois assim o YouTube sabe você gosta desse tipo de conteúdo e proporciona mais conteúdos parecidos para vocês e você me ajuda também e não perde os meus vídeos muito obrigada espaciba paka paka aquela história ainda de que os europeus e os europeus não os estrangeiros tem muito isso de ser direto direto com as pessoas já os brasileiros gostam mais de ser gentis não parecer quer dizer eles querem ser direto mas sem parecer grosseiro os brasileiros são assim já às vezes uma pessoa muito direta parece grosseira mas apesar de ser uma qualidade boa também parece meio grosseiro já os brasileiros gostam de ser direto mas sem ser grosseiro nem sem parecer grosseiro e são qualidades brasileiras que realmente são muito atrativas e gostei gostei bastante de saber como ela mudou durante esse tempo todo sete anos não tinha como não mudar sete anos é muito é muito tempo é muito tempo e espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal ativar as notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família até ao próximo vídeo